Gente, tudo bom com vocês, meus amores? Bom, hoje a gente vai gravar um vídeo muito, muito bom. Vocês têm me pedido muito lá no Instagram, vocês têm me mandado perguntas pra mim e sempre pedem Paloma, responde essa dúvida pra mim, responde essa dúvida pra mim. E eu nunca respondo. Eu falei, gente, vou gravar um vídeo pra vocês, respondendo todas as dúvidas de vocês. Mas, não deu tempo de eu pedir muitas perguntas, porque foi de última hora, decidi gravar agora, vambora, vamos gravar. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui pro vídeo também não ficar muito longo e eu vou responder pra vocês e mandar beijos pras seguidoras. Vamos lá, roda a vinheta aí, galera! Vamos pra primeira perguntinha, que é da B. Liz Bordes. B. Underline Liz Bordes. Bordes. Quanto tempo você passou pela transição? Gente, eu fiquei na transição durante sete meses, que foi onde eu parei de usar química, não passei nada no cabelo, só andava aquele presinho pra trás, Ted. E foi sete meses que eu parei de usar química, não sei passar nada, deixei ele crescendo, crescendo, não fiz nenhum corte depois desses sete meses. Fiquei durante sete meses sem fazer nenhum corte no cabelo. Quanto tempo tem que você fez o BC? Também da mesma pessoa, pergunta. Gente, do BC tem uns dois anos. Em julho vai fazer dois anos desse ano. Então, eu já falo que tem dois anos, ó. Dois anos de BC. Muitas pessoas falam que o meu cabelo cresceu muito rápido. Mas foi, gente, porque eu usei muito produto pra crescimento de cabelo acelerado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal com os produtos que eu mais usei no cabelo. Então, se você quiser saber mais sobre o meu crescimento capilar, é só vocês vir na descrição do vídeo que vai ter o like dele aqui embaixo pra vocês, tá? Outra perguntinha da Lígia também. Tem vontade de fazer faculdade? E o quê? Gente, faculdade, eu tenho vontade de fazer de enfermagem. Eu tenho muita vontade de fazer. Inclusive, eu já corri até atrás de uma na Estácio. Só que é muito cara. Então, eu pensei em fazer um curso técnico agora, nesse ano, pra me se aprofundar mais no conhecimento, saber mais sobre, né? E depois eu fazer a faculdade, quando a situação melhorar. Como organiza a sua vida, o canal e o blog? Gente, isso aqui, pra quem não sabe, eu tenho um Instablog. Também eu vou deixar o link aqui pra vocês lá visitar, seguir. Como eu organizo, gente? Inclusive, essa menina tem me ajudado muito em questão de organização. Eu chamo ela de Nige, tá, gente? Nige. Linde Borges. Borges. Ela tem me ajudado muito. Ela manda várias dicas pra mim, assim. Falou, ó, ó. Tem isso aqui. Você pega uma agendinha, você anota o que você vai postar, os dias de um tipo de publicação. E é mais fácil você se organizar. Ela tem me ajudado muito, gente. Muito, muito. Inclusive, um beijão pra ela. Se não fosse ela, gente, o nosso vídeo, o nosso feed, estaria uma cagada. Porque ela me ajuda muito o jeito de fazer as coisas. Siga o cronograma? Gente, eu ainda não sigo o cronograma, porque eu não tenho tempo. Eu não gosto de fazer hidratação à noite no cabelo. E o único tempo que eu tenho livre é na parte da tarde. E isso eu não gosto de fazer porque meu cabelo vai dormir molhado. Então eu não gosto. E passar sacador pra sacar meu cabelo mais rápido, eu também não gosto. Porque meu cabelo fica todo meninguinho. Então eu prefiro fazer todo sábado. Eu sigo o cronograma, mas todos os sábados. E não é certo o cronograma, entendeu? Quando vem na telha de fazer nutrição, meditação, eu faço. Quando não vem, eu faço. Então, respondendo a pergunta, não faço cronograma. Não sigo o cronograma. E a próxima pergunta, gente, é da Cacheada Atualizada. Ela enviou essa perguntinha pra gente. Já passou pela transição capilar? Gente, eu já passei sim. E foi muito complicado. Foi muito assim, foi uma coisa radical que eu fiz na vida. Fiquei sete meses sem usar química no cabelo. E um belo dia acordei, hoje eu corto meu cabelo. Já tava três dedinhos de raiz só. E foi onde eu cortei o cabelo. E a transição capilar, eu sempre fico mudando de assunto. Gente, eu falo muito aleatoriamente. Tô na pergunta, tô respondendo a outra pergunta já. Mas vambora. Gente, como que foi a transição capilar pra mim? Foi muito complicado. Todo mundo vai falar que foi difícil. O Big Shop foi libertador. Essa é a palavra que define o Big Shop. Agora, transição capilar, meu amor. Que troço. Meu Deus, perdoe, gente. É muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Porque é um momento muito complicado pra gente, sabe? Porque, tipo assim, as pessoas já olham a gente de um olhar diferente. Quando o nosso cabelo tá grande, tá bonito, é uma coisa. Mas quando tá aquele miolinho de cabelo, três dedinhos, aquela moitinha, a gente sente o rejeitamento social, sabe? Então, pra mim, foi muito complicado. E eu passei sim pela transição capilar. Como foi sua experiência? Gente, eu sofria muito pra conseguir trazer a definição dos cachos pro meu cabelo. A pior parte da minha transição foi a parte do Big Shop, que foi muito complicado. Porque, no começo, nosso cabelo não tem definição. O meu, por exemplo, não tinha definição. Eu usava muito bigudinho. Então, eu tinha que dormir com o bigudinho no cabelo. E era muito complicado. Então, como foi uma experiência, horrível. A Rai Cacheada perguntou pra gente. Quanto tempo de cabelo natural? Gente, quanto tempo de cabelo natural que eu tenho? Eu tenho dois anos de cabelo natural, que faz agora em julho, dois anos. Acho que é dia 22, dia 26 de julho. Faz dois anos de cabelo natural. Outra perguntinha. Como consegue deixar ele tão cacheado assim? Essa é uma boa pergunta. Foi muito difícil eu conseguir acertar um creme certo pro meu cabelo. Porque, antigamente, não tinha esse negócio de 3A, 3B, 3C. Não tinha essas coisas de definição, classificação de cabelo. Então, pra mim, foi muito difícil achar um creme que trazia definição pro meu cabelo. Os cremes que eu consegui trazer mais definição foi os cremes com textura grossa. Por isso que eu sempre indico pra toda seguidora. Gente, compre creme com textura grossa. Vai deixar seu cabelo pesado? Sim, vai. Mas depois, gente, o efeito durinho sai. É só você amassar bem ele que vai sair o efeito do cabelo durinho. Mas ele vai trazer muita definição pra você. Isso eu posso te garantir. Então, aposte sempre em creme com texturas grossas. Pra você trazer definição. Assim como vocês falam, né? Que meu cabelo é bem definido. Então, um beijo pra Rai Cacheada. Rai Underline Cacheada. Beijo, meu amor. Muito obrigada por vocês terem mandado essas perguntas, gente. Vamos pra próxima pergunta. Que é do Instablog. Crespo Solto. Ela perguntou. Você ouve muitos comentários negativos sobre o seu cabelo? Gente do céu. Hoje eu já não escuto muito. Mas antigamente eu escutava muito. Um dia desses meses, uma pessoa me falou. Falando. Quando você chegou aqui com o seu cabelo todo cortado. Pequenininho, amoitinha. Tava todo repicado. Nossa, tava muito estranho. Que eu não sei o quê. Aquilo, gente, realmente machuca muito a gente. Então, assim. Se você escuta comentários negativos, gente. Gente, liga a tecla do dance, sabe? Não liga pra isso. Deixa os outros falar. Porque se você for dar ouvido pra isso, você não vai seguir sua vida. Se você for parar pra analisar os comentários negativos, nossa, você vai acabar entrando em depressão. Porque realmente são muitos comentários negativos que a gente escuta. Eu, graças a Deus, eu nunca me deixei levar, sabe? Pelos comentários. Eu sempre pensei. Pô, tá aqui pequenininho, mas amanhã vai estar grande. Vou deixar aí hoje, gente. Muitas pessoas chegam a invejar o cabelo. Não só o meu, mas muita gente que fez o Big Shop e hoje tá com cabelo grande. Tem que ver. As pessoas realmente elogiam muito o cabelo. E pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um momento ruim. Foi. Mas hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com o tipo de cabelo que eu tenho. Tá? É... Outra pergunta do Crespo Souto. Já é uma pergunta mais pessoal. Não, gente. Desculpa, me embolei. É a pergunta da Mirela Underline. Rock. Ela perguntou quantos anos eu tenho. E eu tenho 18 anos de idade. Agora, dia 10 de fevereiro, eu faço 19. Com muita felicidade no olhar. Ela fez outra pergunta também. O que eu faço da vida? Gente, o que eu faço da vida? Eu trabalho. Eu faço curso. E graças a Deus, terminei meu sinet. E faço muito vídeo pro YouTube. E tem meu Instablog também. Que eu trabalho muito nele. Pra cada dia tá crescendo, evoluindo. E graças a vocês, eu tô conseguindo sempre crescer meu canal. E meu Instablog. Muitas pessoas têm perguntado como que eu tô fazendo isso. E, gente. Não tem como eu deixar de falar que realmente é com a ajuda de vocês. Que ele tá crescendo. Nada de mim é com a ajuda de vocês. E ela perguntou se eu sou blogueira. Gente, eu não me considero uma blogueira. Eu acho que blogueira é uma coisa que... Não sei explicar, gente. Mas eu não me considero muito blogueira, não. Mas se você acha que eu sou blogueira, tá ótimo. Eu tô feliz da vida. Próxima pergunta é da Lu Underline. Estilo meu. Um beijo, minha amiga. Do coração. Ela me perguntou. Como você consegue manter seus cachinhos? Gente, já respondi essa perguntinha. Que foi com creme de textura grossa. É isso que define muito o meu cabelo. Muito óleo. E muita hidratação. Ela falou também. Deixou um parênteses. Porque eles são maravilhosos. Gente, é muito bom escutar isso. Eu tô falando pra vocês que depois que vocês fazem o BC de vocês. Depois que os seus cabelos crescem. Vocês só recebem elogios. É isso que você vai receber daqui pra frente. Cristiane 11509. Perguntou. Como você consegue... Desculpa, eu confundi a pergunta. Ela perguntou. Você pensa em se casar um... Você pensa em se casar... Você pensa em se casar... Responde, Vinícius. Um dia, né? E como seria o casamento? Na praia. Na praia, né? É na praia, gente. Um dia que vocês estavam até com uma ideia doida, né, Vinícius? De ir fazendo a virada do ano. Na praia. Ou viajar, né? Eu acho que viajar é melhor. Ou viajar, gente. Então a gente pensa em se casar um dia na minha, Vinícius. Um dia? Um dia. Ou viajar. Pegar o dinheiro e viajar. Ou juntar um dinheiro e viajar, gente. Porque, tipo assim, hoje em dia as pessoas não estão fazendo muita festa. E aí, Vinícius, é a peça diferente. Pegar, arrecadar dinheiro pra caramba. E meter o pé, viajar. Curtir bastante. Porque eu acho que dá mais vantagem pra gente, entendeu? Do que fazer festa pra todo mundo. Sim, fazer uma confraternização com a família, né, Vinícius? E pros Estados Unidos, né? Eu acho maior. Ah, meu Deus do céu. Lája dinheiro pra isso. Vai ficar um mês sem comer no ovo aí. Dinheiro do casamento. Gente, então foi esse o vídeo. Não teve muita pergunta porque eu decidi fazer de última hora. Então eu recolhi só as perguntas que estavam lá pra mim. Bem lá no auge do direct. Pra vocês e pro vídeo também não ficar muito longo. E esse vídeo eu pretendo ir ao ar quando, Vinícius? Como é o ar? Quando terminar de editar. Tem bastante coisa pra editar nesse vídeo, gente. Assim, não tem noção. Então, assim, eu quero agradecer as meninas. Um beijo. Pra todas as meninas que mandaram as perguntas. Eu vou botar aqui pra elas na descrição. Uma homenagem pra elas. Porque elas merecem. Eles fizeram as perguntas muito bacanas. E eu gostei muito das perguntas. Adorei responder cada dúvida de vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.